Ai, filha, só mais uma colheradinha. Não, não, não quero mais, mãe, não quero... Mãe, eu não sou mais criança pra ficar me dando na boquinha, tá bom? E eu não tô doente. Tá vendo só, Laude? Que gratidão. Olha, pra quem passou o que você passou ontem, eu tô achando você ótima. Ué, César, César. Tem uma hora ruim? Não, de jeito nenhum. Olha, não tem o que eu diga ou faça que vai expressar minha gratidão pelo que você fez pela minha filha. Que isso, imagina. Mãe, larga o César. Olha, se você precisar de uma mãozinha feminina na sua casa, você pode me chamar. Mãe. Pode mesmo. Obrigado. Filha, ele tá sem esposa, com filho adolescente, não é? Eu só tô querendo ajudar. Obrigado. Dona Ângela, será que eu poderia conversar com a sua filha um minuto? Pode. A sócia. Claro, claro. Hoje você pode tudo. A gente vai ficar esperando aqui fora. É isso, vamos lá. Vem, vem. Vamos. A gente espera lá fora, né? Obrigado. Tô aqui fora, qualquer coisa. Tá, mãe. Desculpa aí pela minha mãe. Imagina até que ela é engraçada. Porque não é a sua mãe, tá? Obrigado por salvar minha vida. Você também salvou a minha. Olha, César. Fica tranquilo. Eu sei separar as coisas. Eu não vou mais... Insistir. É. Eu já entendi que acabou. Natália. Queria que você ficasse zangada comigo, não. Gosto de você. Eu não vou ficar zangada, não. Imagina, César. Não seria nem justo. Você perdeu sua mulher. Sua filha. Quase a sua família toda. Eu não tenho direito de te cobrar nada. Na verdade, eu nunca tive. Você é uma pessoa muito legal. Pra acabar com um cara... Tão complicado feito eu. Você vai encontrar um cara certo. E você? Eu vou me concentrar no que restou da minha família, Natália. Guto, meu filho, ele precisa muito de mim agora. Sabe? Ficar perto da morte me fez pensar em tanta coisa. Eu também. Eu vou dar um novo rumo à minha vida. Se cuidar da minha vida. Você também. Tá? Não esquece que não vai ser todo dia que eu vou estar por perto pra salvar sua vida. Tchau, tchau. Olha, César, obrigado por ter cuidado da Natália, viu? A gente se vê. Aliás, acho que mais rápido do que você pensa. Com o Nicanor e o Samael fora de circulação, tô com bastante tempo livre. E aí E aí E aí